O sol nasceu para todos, né? Olha quem está ali, olha. O sol nasce para todos, né? Mas as sombras, cerveja, água gelada, as primas, é só para uns e outros, né? Estamos chegando, né? Está ameaçou já. Entendeu? Desculpa, gente. Está devagar hoje. Está devagar hoje. Que é sua filha, né? Não, 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 não. O que é isso? Agora saiu. Eu estou rindo, nem rindo eu estou. Misericórdia, me dá escangalhando da minha cara. É sério isso? Agora pronto. Veio, ó. A boca de tanque de guerra. Olha. Misericórdia. Olha, eu vou te contar o negócio. Esse negócio está quebrado. Está quebrado. Está quebrado. Só pode. Que injustiça, meu Deus. Procurar um advogado para mim vai resolver isso aqui. Porque isso aqui não está certo, não. Está cá, não. Procurar um advogado. Porque isso aqui não está certo, não. A boca de chulapo. De novo. É necessário isso. Ô, amor. Oi. A luz acabou de ser cortada. Não temos mistura e nem dinheiro para pagar o aluguel. Se eu souberto, tu era tão pobre assim. Eu nem tinha casado contigo, viz. Ô, gente. Falta de aviso não foi. Ué, por quê? Ô, gente. Eu sempre lhe disse que você era a única coisa que eu tinha. Oxi, não. Ô. Agora vamos enganar a minha mãe, vó. Vamos. Ela está na louça ali, tu vai jogar nela. Ei. Oi. Oi. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Vocês agora, Goku, na primeira fase. Goku, na primeira fase de Sayajin. Antes de se transformar. Olha isso aqui, meu amigo. Bom dia, Goku. Bom dia, Goku. Bom dia, Goku. Tá procurando as esferas do dragão? Meu pai, meu pai, não me filme não, porque eu tô com meu namorado, pelo amor de Deus. Tá bom, vou parar de filmar então, viu? Você é inteligente, rapaz. Você é um menino de ouro. Agora tá completo aqui, ó. Goku e Babidi. Ô, rapaz. Vai pra onde, rapaz? Que esse negócio... A cara... Parece o... Parece o Babidi mesmo, sacana? É o Igor. É o Igor. A pista é mostrar feijar. É o Igor. A pista é mostrar feijar. A pista é mostrar feijar. É o Igor. 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 meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa, e eu tô vendo, e eu vou dizer que nada, isso é mentira de lindinha. Caraca, você tá brava, vem lançar comigo. Bora, bora. Um, dois, três, pula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí